E um homem foi atropelado por um ônibus e acabou morrendo na PE15, cidade de Tabajara, Olinda. Segundo informações de testemunhas, a vítima estaria embriagada. Confira aí. O acidente aconteceu por volta das 7h30 da noite, exatamente aqui neste trecho da PE15, que fica no bairro da cidade de Tabajara, em Olinda. De acordo com testemunhas, a vítima estava embriagada quando tentou atravessar a pista e acabou sendo atropelada por aquele ônibus. Os testemunhas que presenciaram o acidente informaram que o sinal estava aberto para o coletivo no momento do atropelamento. Josué Amaro Santos, de 53 anos, foi atingido em cheio pelo coletivo. O motorista ainda tentou desviar, mas não conseguiu. Ele acabou sofrendo várias fraturas pelo corpo e morreu na hora. Rapidamente, uma equipe da K9, que passava pelo local, parou para ajudar. Eu vou conversar com o policial. As informações foram que ele desembarcou do veículo aí e veio atravessar aqui as pressas, respeitando o sinal e, segundo informações populares aqui, ele estava embriagado. Ou seja, ele não estava na faixa de pedestre e alcoolizado. Alcoolizado também. O motorista ainda tentou desviar, mas não conseguiu. Tentou, mas não teve como. Chegou duas ambulâncias, a ambulância do bombeiro, o SAMU também esteve presente. O motorista, em nenhum momento, se ausentou do local. Está aqui, prestando o apoio aí à família, mas, infelizmente, aconteceu mal aí.